Oi gente, tudo bom com vocês? Nossa aula de hoje será de gramática e português. Nós vamos falar sobre numeral. Observe aí a nossa trilha pedagógica de hoje que será nas páginas do livro Eu Gosto e da Gramática, ok? Enfim, o que é numeral, né? A palavra numeral quer quantificar os seres e indica a posição que ocupa determinadas ordens. Nós temos os números cardinais. Quando é que a gente fala ou percebe os números cardinais? Quando apenas nomeiam números de seres, o numeral é chamado de cardinal. Um, dois, três, cinquenta, cem, mil é números cardinais. Aí nós temos os exemplos de números cardinais. É a forma como a gente escreve esse número. Essa é a parte da gramática que fala sobre numeral. Tia, vai sair um pouquinho da tua tela para melhor você acompanhar. Quando indica a ordem que o ser ocupa numa série, o número é denominado ordinal, ou seja, quando indicam a ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quinquagésimo, centésimo, milésimo. Como mostra esse exemplo? Os números multiplicativos. Esses números expressam o aumento proporcionais de quantidade. Indicam números que são múltiplos de outro. Exemplo, quando eu quero dizer duas vezes, eu digo dobro. Quando eu quero dizer três vezes, eu digo triplo. Quando eu quero dizer quatro vezes, eu digo quadro. como temos nesse exemplo aí, tá? O numeral e se ele for multiplicado por. O dobro é multiplicado por dois. O sexto é quando é multiplicado por seis. O deco, como é o deco, é dez, né? Quando eu quero multiplicar por dez. E os números fracionários indicam a diminuição proporcional da quantidade. Ou seu fracionamento. De metade, um terço, um décimo. Nós utilizamos bastante números fracionários quando fazemos, por exemplo, a receita, né? A gente vai fazer um bolo e diz assim, use três décimos de algum ingrediente. Então, esses décimos que a gente utiliza, esses três décimos, esse um terço, é justamente os números fracionários. Eles são usados para isso. E aí, nós temos um exemplo de números fracionados, né? É quando você utiliza uma parte daquele que é um todo. Exemplo, quando eu tenho uma pizza, ela é inteira. E quando eu fraciono, é quando eu parto aqueles pedacinhos, certo? Então, é um número fracionário. Então, um, oitavo, três, décimos. Assim é que se usa os números fracionados. Temos também os números coletivos, que designam conjunto de seres. e indica o número exato de indivíduos, que compõem um conjunto. Exemplo, quando eu tenho dez unidades, eu tenho uma dezena. Quando eu tenho doze unidades, eu tenho uma dúzia. Quando eu tenho mil unidades, eu tenho uma milhar. Então, esses numerais, é o coletivo que eu utilizo para facilitar e para agrupar esse numeral, certo? E aí, alguns exemplos. Também usamos os números coletivos para qualificar e agrupar o tempo. Eu posso dizer, em vez de dizer que dois meses, há dois meses aconteceu alguma coisa, eu posso dizer que no bimestre, que significa o período de dois meses, né? Uma centena é um conjunto de cem unidades. Um milênio significa que é mil anos. E assim sucessivamente. Beijo, meus amores. Prestem bastante atenção na atividade, leiam, tirem dúvidas, revejam o vídeo, se necessário, certo? Vejam os exemplos para poder responder. Um ótimo início de semana para vocês.